Olá meus amigos muito bom dia a todos pessoal hoje que está trazendo para vocês um vídeo aqui de como você vai estar utilizando a espirulina tá bom passo a passo eu tô com a espirulina aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui ó como é que eu uso tá a espirulina na minha casa como é que eu dou para os meus passarinhos e onde comprar quantos dias da semana você pode servir espirulina para sua ave e os benefícios da espirulina para seu pássaro seja qual foi ele trinca-ferro curió azulão galo campina sabiá qualquer passarinho sem sombra de dúvida a espirulina tem que ser acrescentada dentro da alimentação dos seus pássaros tá bom eu vou estar colocando aqui ó então o último vídeo tá que nós postamos aqui no canal o vídeo que nós falamos do verdadeiro boiadeiro verdadeiro trinca-ferro que tem o canto boiadeiro canto clássico né que muitas regiões é tem vários tipos de trinca-ferro que canta boiadeiro mas é em Minas Gerais é apenas um trinca-ferro que é considerado o trinca-ferro boiadeiro mesmo tá bom então o vídeo tá bastante legal eu falo um pouquinho sobre isso lá no vídeo então quem puder dá uma passadinha lá e assiste esse vídeo vamos lá pessoal primeira coisa é a espirulina ela é uma alga marinha tá muito top aí tanto para seres humanos quanto para pássaros a espirulina ela é totalmente natural galera dá uma olhada nesse vídeo aqui ele é totalmente natural tá ele é um pozinho verde totalmente natural e ela contém oito vezes mais ferro do que o feijão é rica em vitamina E rica em vitamina B a C então partindo desses princípios que ela é boa rica em ferro rica em vitamina E ela tem muita proteína tá bom então a vitamina E quem lembrei que eu sempre falo de vitamina E é uma das vitaminas responsáveis para estar ajudando a foguear seu pássaro está aumentando a festividade de suas aves aí beleza então a vitamina E não pode faltar dentro da criação das nossas aves para poder tanto para canto quanto para para reprodução a espirulina eu sigo ela três vezes por semana tá bom numa fruta numa verdura muitas pessoas estão me perguntando e ele é isso é o meu passarinho não tá pegando do tricáferro não pega a fruta que eu passo espirulina como é que você faz vou tá dando alguns uma dicas em top para você aqui para você fazer o seu passo é pegar espirulina muitas pessoas querem colocar espirulina na água pode colocar com certeza mas eu prefiro colocar na fruta então tá ensinando o jeito certo você tá introduzindo a espirulina espirulina na alimentação dos seus passos tá de repente você chegou aqui e esquecer de dar seu like eu quero estar pedindo para você deixar seu like tá bom e compartilhar esse vídeo com um amigo seu você que não é inscrito quer convidar você se inscrever se você tem aí na sua casa um trinca-ferro que não tá cantando um passo que não está cantando se você quer aquele canto se você quer ter um ave top basta você se inscrever aqui no canal e seguir nossa dia que eu tenho certeza que seu passo vai cantar muito a partir das nossas dicas esse ano nós mudamos a forma de muitas pessoas que a pássaros no brasil e com certeza foi para melhor muitos passados eu canto muitos passos melhorou graças as nossas dicas que nós estamos aqui tá ok pessoal aqui ó eu tô com abobrinha aqui tá bom e aqui eu passei espirulina tá vendo eu passei espirulina na fruta toda porque os meus pastos ele já consome a espirulina espirulina já está acostumado eu não vou ter nenhum problema em servir a fruta assim ele vai pegar beleza agora se você falar aliás o meu trinca-ferro ele não tá querendo pegar espirulina eu posso colocar na água pode colocar água mas o que eu vou dar uma dica para vocês aqui é o seguinte passe espirulina na metade da da fruta tá vendo aqui e na outra aqui ó você deixa sem nada deixa branco o pastor vai começar a vir comer por aqui ó e aí ele vai entrar nesse aqui e vai começar a comer espirulina aos poucos tá bom então esse é o segredo essa é a dica que você passar em começar a pegar espirulina eu fiz assim com os meus no início deu super certo então passa a metade da fruta metade da verdura e cima para suave pessoal presta atenção olha o pedacinho da fruta olha o tamanzinho que toda essa fruta aqui que eu tô servindo para minha água isso aqui ele vai consumir em 10 minutos 20 minutos no máximo ele vai tá acabado com essa fruta aqui com essa vez do que essa verdura e assim tem que ser na casa de vocês porque eu já falei aquelas questões dos fungos aquelas questões né das bactérias que vai dar na gaiola insetos então isso não é legal então coloca o pedacinho bem de boa aí pequeno você passa vai consumir na hora e vai estar fazendo bom aproveito do alimento tá bom e não vai ter desperdício galera não se esqueça de colocar pelo menos três vezes por semana tá bom eu coloco três vezes por semana tem gente que quer botar todos os dias todos os dias eu já não acho legal é já é excesso tá bom então coloca três vezes por semana deixa uma semana sem 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 colocar é repete e assim você vai ver instantaneamente pessoal vocês colocar espirulina passa dois três dias você já vai ver a diferença na saúde das suas aves muitas pessoas né muitos seres humanos espirulina para poder malhar na academia né como complemento alimentar então por aí você tira que é show de bola a espirulina pessoal onde eu compro a espirulina e quanto custa tá eu comprei é a espirulina né essa aqui ó aqui tem 200 gramas de espirulina cara e se que dá para bastante tempo bastante tempo mesmo tá só que os pássaros na fruta o jeito de você vai ter espirulina pelos cinco seis meses né ou mais eu comprei aqui próximo a minha casa né um local de produtos naturais loja de produtos naturais tá bom é eu comprei 20 reais aqui custa 100 é 100 reais o quilo né e aqui deu 20 reais 200 gramas então essas 200 gramas aí você vai ser isso eu passo por bastante tempo uma coisa interessante se falar de repente você faz assim aliás aqui na cidade não tem né igual todo mundo todo mundo sabe que eu moro no tocantins hoje estou em Brasília aproveitei para comprar e aí o que que acontece você só fala que não tem compra pela internet tá o frete sim é baratinho desse aqui eu já vi lá na internet de 30 reais é terras com frete envoltido então você consegue comprar e está melhorando a saúde do seu pássaro de repente você tá com um passarinho que tá o tempo todo de muda o tempo todo de muda ele vai estar ajudando também tá ele tem aí alguns componentes que vai estar desintoxicando sua ave vai estar oxidando ali o estômago do seu pássaro tá bom o organismo de sua ave então silvia espirulina e eu quero estar agradecendo a todos que têm acompanhado nosso canal e você que chegou até aqui aos 7 minutos e 35 que eu gostei desse vídeo coloca aí eu cheguei até aqui para mim saber como é que tá o nível de pessoas que acompanham nosso vídeo até o final tá bom eu vou estar finalizando o vídeo aqui e quero estar agradecendo a cada um de vocês tá se possível compartilha pelo menos em um grupo de WhatsApp para que nós possamos estar alcançando o máximo de pessoas possíveis e está melhorando não só vocês né na criação de passos mas seus amigos também para que todos tenham pássaros com qualidade e saúde tá bom paciência é tudo